Opa, calma! Esse barulhinho assusta, né? E acaba afastando muita gente das visitas periódicas ao dentista. Mas olha, acredite, os profissionais da odontologia estão cada vez mais bem preparados, prontos para cuidar da sua saúde bucal com o mínimo de desconforto possível. Através das inovações e novas tecnologias, ela não afasta mais esse paciente do cirurgião dentista. São diversas especialidades, entre elas dentística, odontologia restauradora, implanta odontia, como também cirurgião dentista pode atuar nas instituições. O vasto campo de atuação e o fato de trabalhar para garantir melhor qualidade de vida às pessoas estão entre os principais motivos que levam os acadêmicos a escolherem a odontologia. Eu descobri que eu tinha ausência dos dentes anteriores e com isso eu tive que fazer tratamento ortodôntico, tratamento estético e esse grande período de tempo, com contato com dentista, me trouxe uma paixão. E eu resolvi que era isso que eu queria para a minha vida, cuidar do sorriso das pessoas. Viu só? A saúde inicia pela boca. E a odontologia forma profissionais responsáveis por cuidar da sua saúde bucal e do seu sorriso com cada vez mais tecnologia e conforto. Olha, e não esqueça, hein? O sorriso é o nosso principal cartão de visitas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho